Tu sabe qual a intenção, o convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus Tu sabe qual a intenção, o convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus Qual vai ser então? Já é ou já era? Vai ficar na brinca? Ou partir com a Vera? O que eu desejo tá bem claro pra você, né? Muito além do que amizade entre um homem e uma mulher Gobiço, você filé pra mim Essa noite tu enlouqueceu o mouse, eu tô afim Tu tá demais? Tá toda boa, quem na Zara não zoa? Vim tentar antes de outra pessoa, eu mostro na prática Bandido em atitudes, mas tem mina que ainda pensa que me ilude Não quero mais saber de embromação pro meu lado História, papo furado, eu vou direto até demais Muito fala, nada faz Demora, eu quero é mais Vai dar pra frente ou dá pra trás Tu sabe qual a intenção, o convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus Tu sabe qual a intenção, o convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus O olhar nunca mente, ela confirmou Sem dizer qualquer palavra me chamou Se ligou quando eu joguei a maldade E atropelei todas as formalidades Pra vir aqui desenrolar com você E te mostrar o que eu tenho pra oferecer Beijar na boca é muito bom, mas não satisfaz Você sabe que eu quero muito mais Esquece a matinê, quero ser só um privê Soltar a imaginação com você Do jeito que ninguém jamais propus Prazer em conhecer, se descobre a dois Tu sabe qual a intenção, o convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus Tu sabe qual a intenção, o convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus Tomando um lixo e conversando com os irmãos O papo tá aqui, mas os olhos no salão Observando tudo que está rolando Claro que eu vi quando você veio passando Com sua amiga, ela olhou, você não Saiu dançando no meio da multidão Fez que não me viu, disfarçou princesa negra Pra quem sabe ler, um pingo é letra Ficou dançando do outro lado do salão Quando o imã do desejo começou uma reação Ridei por mim, tu estava do meu lado Só te admirei, sentado, calado Me levantei, fui em sua direção Um sorriso, um beijo, desejo e reação Uma proposta ao pé do ouvido e foi longa madrugada Um olhar vale mais do que palavras Tu sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus Tu sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus Tu sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus O convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus O convite é pro momento a dois Sem caôs, sem bromação, interessados já propus Sem caôs, sem bromação, interessados já propus Sem caôs, sem bromação, interessados já propus